Olá, muito boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira aqui na nossa TVE. E ele é um programa de utilidade pública porque é um programa feito por vocês. Vocês mandam as perguntas e nós sempre temos alguém aqui que responda, um advogado, um juiz do trabalho, um professor universitário. Todo mundo que participa desse programa sabe muito sobre o direito do consumidor e sobre todos os direitos que nós temos também. Vocês podem mandar as perguntas de vocês através do nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou através do nosso WhatsApp. Qualquer um desses dois instrumentos que vocês usarem, qualquer um desses endereços, as perguntas chegarão aqui e nós repassaremos, graças à equipe técnica da TVE, para os convidados que estão participando do programa. Eu aqui em casa, no meu escritório, e os advogados, os professores, os procuradores, qualquer um deles está lá no seu escritório, em sua casa. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, você pode clicar em TVE ao vivo e assistir no seu tablet, no seu computador, no seu telefone, onde você quiser, onde você estiver, você assiste o programa Consumidor em Pauta. Se você tiver qualquer dúvida a respeito do que foi dito no programa, do que foi respondido, vocês ligam amanhã na TVE, às 8 e 15 da manhã nós estamos reprisando o Consumidor em Pauta de hoje. Tá bem? Não vou falar muito, porque tem muita coisa para tratar no programa de hoje. Hoje nós vamos falar de direito do trabalho. Eu tenho um prazer enorme em receber hoje aqui, eu aqui e ele lá na casa dele, o juiz do trabalho, o doutor Closelmar Leme Silva. Boa noite, doutor Closelmar, tudo bem? Boa noite, Machado. Satisfação estar aqui de novo contigo e com os teus telespectadores. É, os telespectadores que são nossos, né, doutor Closelmar, porque são muitos, são em grande número, e na verdade eles estão aqui e assistem a nós dois, né, como sempre. É, o eu, evidentemente, e o senhor, de vez em quando, mas ainda bem que as coisas aqui são pegadas a um bom vinho, pelo menos é o que parece agora, doutor Closelmar. Machado, eu não quero quebrar o protocolo do programa, mas eu não posso deixar aqui de apresentar, eu vou tapar o rótulo pra não fazer propaganda, isso aqui me foi entregue ontem à tarde como parte de um pagamento de uma certa pessoa que nos devia já há bastante tempo. Mas eu quero deixar claro que isso foi apenas uma parcela do débito que só faz crescer, porque afinal de contas nós já temos, eu e tu aqui, nós já temos pelo menos umas quatro, cinco participações, e eu só recebi uma garrafa, eu não sei tu, Machado, acabei entregando o nome do réu seguinte. Mas está melhor, hoje estamos melhor. Tudo bem, eu também recebi uma garrafa, mas eu, como eu estou aqui todos os dias, o doutor Closelmar vem substituir, eu nem vou falar o nome da pessoa aqui, porque os telespectadores sabem, mas vamos, pelo menos temos vinho, né, doutor Marcelo? Não, o doutor, acabei falando... Não, desculpa, não, não, não. Então tá bom, tá bem, doutor Closelmar, vamos lá, vamos continuar então. Vamos para as perguntas de hoje, regadas a vinho. A primeira pergunta vem lá da cidade de Viamão, é uma telespectadora anônima. Ela gostaria de saber, doutor Closelmar, se todos, sei, cuidador de idosos, tem direito ao PIS. Ouvi dizer, diz ela, que quando já recebemos o PIS uma vez, devemos continuar recebendo mesmo sendo empregado doméstico. E ela pede que deem um esclarecimento para ela. E daí, doutor Closelmar? São duas questões diferentes, Machado. Uma vez cadastrado no PIS, e a nossa telespectadora lá de Viamão, uma vez cadastrado no PIS, o empregado permanece. PIS, Programa de Integração Social, foi criado lá em 1970, a Lei Complementar nº 7 de 1970, que instituiu o programa. O grande detalhe é que, eu não me lembro exatamente quando, mas já vão aí seguramente mais de 20 anos, que essas cotas de contribuição que são feitas para o Programa de Integração Social, elas não mais revertem o empregado, elas são utilizadas para financiar o Programa de Seguro Desemprego. E os empregados que recebem até dois salários mínimos, que prestaram serviços durante pelo menos 30 dias, têm direito a receber, no ano seguinte, o chamado abono do PIS. Esse abono, ele vai ser de um salário mínimo, correspondente ao número de frações de mês que tenha trabalhado. Então, o empregado que trabalhou 12 meses tem direito a receber um salário mínimo integral, e seis meses, seis dozeavos, um mês, um dozeavos, enfim. Mas o que interessa para ela é que o empregado, por mais que o empregado doméstico tenha evoluído numa série de direitos, ao longo desses últimos 50, 60 anos, ele ainda não tem direito a receber o abono do PIS. Por quê? Porque o artigo primeiro da Lei Complementar nº 7 de 70, ele institui o Programa de Integração Social, mas é para promover a integração entre empregado e empresa. Empresa. E o empregado doméstico, ele só é considerado assim, porque ele não atua no âmbito empresarial. A atividade do empregado doméstico, ela é prestada no âmbito familiar, sem fins lucrativos. Então, não, ela não tem direito ao abono do PIS. Inclusive, o parágrafo primeiro desse artigo primeiro, ele diz que se considera empresa a pessoa jurídica. Também não é o caso de empregador doméstico. O empregador doméstico está definido lá na Lei Complementar 150 de 2015 e estabelece, dentre outros requisitos, que é pessoa física ou âmbito familiar em esfera de interesse não lucrativo. Então, não, ela não tem direito ao abono do PIS. A próxima pergunta, doutor Closimar, vem da cidade de Canoas. Quem nos pergunta é o Aelson. Ele diz o seguinte, o Aelson, trabalhei durante oito meses numa empresa. Eles nunca depositaram meu fundo de garantia por tempo de serviço, nem pagaram minhas verbas recesórias. Ele quer saber, o Aelson lá de Canoas, o que ele deve fazer, doutor Closimar? Procure um advogado com urgência, Aelson. Procure um advogado de tua confiança com urgência. Porque é evidente que há um descumprimento brutal de obrigações fundamentais, importantíssimas, do contrato de trabalho. Ele precisa procurar um advogado. Se não tiver advogado, procure o sindicato da categoria. Enfim, ele precisa, porque ele tem direito ao fundo de garantia, ele tem direito a parcelas recesórias. Agora, não adianta... Muito engraçado isso. Essa semana nós tivemos um problema envolvendo determinados empregados que trabalhavam na justiça do trabalho de determinada cidade e queriam conversar comigo. Eles falam, olha, eu não me oponho, eu converso, não tenho problema nenhum. Mas eu não posso fazer absolutamente nada. Quer dizer, eles precisam... Vocês, no caso, eu dizia para eles, procurem um advogado. e o advogado vai saber defender os direitos de vocês em juízo. Os advogados são essenciais à administração da justiça. Isso está lá no artigo... Ele precisa procurar um advogado porque ele teve direitos importantíssimos, fundamentais, inclusive, violados. Doutor Closiamara, a próxima pergunta agora vem aqui de Porto Alegre mesmo, é da dona Valquíria. Ela diz o seguinte, peço que me tirem uma dúvida. Fui demitida da empresa e a empresa está pedindo que eu devolva o Vale Transporte que está com um acúmulo de 500 reais. Se eu não quiser devolver esse valor, ele será descontado de minhas verbas recisórias? Todo mês era descontado 6% do meu salário. E a dona Valquíria quer saber como ela deve proceder, doutor Closiamara. Machado, eu acho que essa é das perguntas mais complexas que eu já ouvi, porque mais uma vez nós voltamos ao Vale Transporte no programa passado, nós conversamos sobre isso. O Vale Transporte foi instituído pela Lei nº 7.418, década de 80, se não me engano, em 85. E lá no artigo 1º diz que o Vale Transporte é uma despesa que o empregado adiantará, aliás, que o empregador adiantará ao empregado. E tem lá, se não me engano, se eu não me falho a memória, é o parágrafo único do artigo 4º que diz que o empregado participa com até 6% da sua remuneração. Então, duas coisas precisam ficar muito claras, que é, primeiro, que esta despesa é adiantada, então ela não é paga, ela não é uma contraprestação que o empregador garante ao empregado. É uma despesa que ele adianta. E o empregado participa com 6%. A maneira como está formulada a pergunta, eu estou tentando pensar que ela recebeu isso de forma adiantada. Então, esse valor não é dela, porque não vai ser utilizado no deslocamento de casa a trabalho. Teria que ser devolvido. Duas coisas aqui dizem respeito à devolução, de parcelas na rescisão. Primeiro, que não é um desconto que se autoriza, é uma compensação. Isso, do ponto de vista técnico, tem diferença, porque o desconto pode ser feito a qualquer momento, a qualquer título. A compensação, que é restrito ao valor correspondente à remuneração do trabalhador, portanto, se eu ganho mil, vou receber cinco mil na rescisão, estou devendo três, mas a minha remuneração é mil, não interessa, não posso ter três mil descontado. O empregador que me cobre isso de outra maneira, o máximo que eu posso ter descontado é mil. O valor que ela nos coloca na pergunta é de quinhentos reais, eu suponho que a remuneração dela seja superior a isso. Agora, e aqui que vem a minha grande complicação em responder essa pergunta, porque não é desconto, é compensação. Compensação está lá nos artigos 369 e 370 do Código Civil. Elas precisam ser entre dívidas líquidas, vencíveis, fungíveis, ou seja, dinheiro é uma coisa fungível. Agora, quando elas têm uma explicitação diferente no contrato, não pode ser compensada. Então, eu não posso compensar vale-transporte de horas extras, eu não posso compensar adicional noturno de adicional de salubridade. A compensação precisa ser entre parcelas de mesmo título. Tentando responder de forma mais objetiva a pergunta dela, este valor não é dela, precisa ser pago. Me parece que compensado com as parcelas recisórias não está certo, mas por questões técnicas. O empregador poderia ajuizar, digamos que ela, ajuize uma ação, peça a devolução do valor que foi indevidamente descontado. O empregador poderia fazer uma ação contra ela, uma reconvenção, pedindo que esta importância seja paga. E o juiz, ao julgar esse processo, acabaria ajustando. Do ponto de vista técnico, a resposta é, não, não pode compensá-lo. no entanto, eu sugiro que aceite a compensação do valor porque é o mais correto. Doutor Gulasemar, nós vamos fazer um breve intervalo, mas é um intervalo bem rápido. É só o tempo da gente tomar um gole de vinho, quer dizer, um gole d'água para voltar. É bem rápido, a gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Eu quero explicar a vocês que esse programa é feito só de perguntas. Vocês mandam as perguntas para nós e nós respondemos. Todas as perguntas serão respondidas mais cedo ou mais tarde. Vocês podem mandar para esses endereços que estão aí na tela. Qualquer um deles vocês podem usar para mandar as perguntas que vocês têm, as dúvidas que vocês tiverem sobre os direitos que nós temos. Está bem? Então vamos lá. Estou conversando hoje aqui sobre direito do trabalho com o juiz do trabalho, doutor Closemar Leme Silva. Doutor Closemar, a pergunta agora vem lá de Tramandaí. Quem pergunta é a dona Helena. Ela diz o seguinte, meus patrões querem que eu pague produtos vencidos que ficam na loja. No meu contrato de trabalho não está incluso pagar produtos vencidos. Trabalhamos eu e outra colega. Só eu já paguei duas vezes. não acho certo e gostaria de saber a opinião de vocês. Quem pergunta é a dona Helena lá de Tramandaí. Dona Helena, a senhora acha que não está certo, a senhora não está de acordo e a senhora tem toda a razão nisso. Esses descontos são absolutamente legais e isso é um absurdo porque inverte uma noção essencial do contrato de trabalho, da relação de emprego, que diz que o risco do negócio é do empregador. Isso que o empregador está fazendo com a dona Helena é simplesmente a inversão da ordem, do risco do negócio. É pretender passar o risco da atividade econômica para o empregado que não participa dos lucros do empreendimento. Então, por evidente, não pode também participar dos prejuízos. O que acontece? O artigo 462 da CLT prevê três hipóteses em que há possibilidade de fazer descontos licitamente dos salários do empregado, que é adiantamento de valores, dispositivos de lei, por exemplo, contribuição previdenciária, pensão de filho, contribuição de imposto de renda, não contribuição, perdão, imposto de renda e outras coisas que estejam aí previstas em normas coletivas. Além disso, visando flexibilizar esse entendimento, a súmula 342 TST também vem admitir que se façam descontos de associações, de plano de saúde e de outros benefícios para o empregado. Agora, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, pode o empregador querer passar para o empregado um desconto que decorre do risco da atividade econômica. Isso é só dele. Esse problema é só do empregador. O empregado não toma parte disso de maneira alguma. Absolutamente errado o procedimento. A próxima pergunta, doutor Closemar, é de uma pessoa anônima, é aqui de Porto Alegre mesmo. Essa pessoa quer saber o seguinte, gostaria de saber se no aviso prévio de um mês tem o direito a pagar a folgar domingo uma vez por mês. Trabalho em uma escala de 6 por 1. Ela pode folgar, doutor? É a segunda vez que me aparece essa escala 6 por 1 e eu não sei exatamente o que é isso porque a escala normal é 6 por 1. Normalmente a carga horária semanal foi pensada em 8 horas diárias de segunda a sexta e 4 horas no sábado. Isso dá 6 dias e 1 de descanso. De qualquer maneira o artigo 7 da Constituição Federal não me lembro qual o inciso agora prevê que é assegurado ao trabalhador o repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Por que isso? Porque é uma condição fundamentalmente cultural. O domingo nós somos um país de formação originariamente cristã que assegurava o sétimo dia de descanso para que se pudesse reservar aos cultos religiosos ao descanso e à família. Isso se mantém assim durante muitos anos e esses hábitos de vida moderna acabam um pouco atropelando isso. mas de qualquer maneira o fato é que pelo menos um domingo sim é assegurado a ele e isso está previsto geralmente em norma coletiva. Mesmo essas disposições a lei do comerciário por exemplo é uma regra específica que se aplica aos trabalhadores do comércio ela assegura que pelo menos um repouso se faça aos domingos. Sim ele tem direito a pelo menos um domingo no mês. a pergunta seguinte vem da cidade de Alvorada e quem nos manda a pergunta é o senhor João Paulo ele pergunta o seguinte é verdade que desde setembro de 2020 quem trabalha na área de saúde tem direito a insalubridade de 40% é verdade doutor Closia Mar desconheço qualquer coisa a respeito de alteração que tenha ocorrido em setembro de 2020 o que que ele deve o que que deve estar batendo nos ouvidos dele o que que deve ter chegado a ele com a pandemia algumas classes de trabalhadores ligados à área da saúde eu sei eu sei por exemplo do sindicato dos médicos do estado do Rio Grande do Sul ajuizaram ações coletivas postulando o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo o adicional de insalubridade que está previsto lá no artigo 192 ou 189 agora não lembro da CLT ele pode ser em grau mínimo e garante um adicional de 10% calculado sobre o salário mínimo 20% calculado sobre o salário mínimo se for no grau médio e 40% calculado também sobre o salário mínimo se for no grau máximo o que que regulamenta isso? o que regulamenta é uma portaria de número 3214 que é lá de 1978 mais de 50 não, mais de 40 anos aí, né e de qualquer esse essa portaria ela é composta por meu Deus eu nem olha são mais de 20 normas regulamentadoras são muitas normas regulamentadoras em números ou cada uma com vários anexos então a norma regulamentadora da insalubridade é a chamada NR15 que é composta por 14 anexos o que vai regular a insalubridade por agentes biológicos é o anexo 14 e esse anexo 14 vai assegurar o adicional de insalubridade em grau máximo para aqueles trabalhadores que trabalhem expostos a agentes contaminantes de natureza infectocontagiosa em isolamento a mesma norma vai dizer que aqueles trabalhadores que atuam em contato com pacientes portadores de doença infectocontagiosa a diferença do grau médio para o grau máximo sempre foi a meu juízo o isolamento se está em isolamento tem direito a grau máximo se não está em isolamento tem direito a grau médio com o covid com a pandemia o isolamento foi potencializado nas áreas hospitalares é uma coisa que havia ficado de lado por um tempo e que agora volta com muita força eu sei que os médicos eu sei mas na verdade eu também estou de ouvido nisso eles receberam esse adicional no grau máximo agora isso precisa ser postulado em cada processo ou pelo sindicato isso não é legislação nova isso não é nenhuma medida provisória enfim não há nenhuma norma que automaticamente assegure isso isso tem que ser buscado ou em âmbito coletivo pelos sindicatos ou em âmbito individual pelo próprio trabalhador então 2020 não teve setembro outubro não nenhuma diferença quanto a salubridade o que houve foi sim uma mudança nas condições de trabalho que a meu juízo assegura sim para esses trabalhadores da área da saúde que atuam nos hospitais nas clínicas nos postos de saúde assegura sim o adicional de insolubridade em grau máximo porque pacientes portadores de doença infecta contagiosa de covid estão em área de isolamento a pergunta é do senhor ronaldo e ele mora na cidade de canoas e diz assim eu trabalho 12 horas como auxílio de segurança privada sendo que uma hora é para se alimentar e outras 11 horas tem que ficar em pé sem poder sentar e ele quer saber doutor Clóssia se ele pode pedir uma indenização sobre essas 11 horas que ele fica em pé na justiça do trabalho quem pergunta é o senhor ronaldo lá de canoas pois é não é deboche que eu vou falar agora mas é importante que nós sabemos isso pedir senhor ronaldo nós podemos pedir a gente pode pedir quase que qualquer coisa a questão é se isso tem amparo legal ou não que é o que na verdade o senhor quer saber eu acho que a atividade do vigilante ela é muito cruel especialmente porque nós pensamos quando nós pensamos no vigilante nós pensamos num sujeito que fica ali paradinho durante 10 12 horas aí não está fazendo nada então vai você ficar parado 12 horas para ver se você acha bom aquilo é muito desgastante agora eu fico pensando como é que seria a situação de um vigilante de shopping ele naturalmente ou ele fica parado num posto ele desloca para outro posto enfim eu acho que esse deslocamento é natural o tão só fato de ficar parado não me parece que vai assegurar ninguém agora isso é um sentimento muito pessoal meu uma indenização por dano moral não sei o que sim me soa estranho é que ficar parado durante 11 horas vai necessariamente acarretar alguns desgastes esses desgastes talvez levem a essa indenização por dano moral fica parado no mesmo lugar desloca vai de um ponto ao outro eventualmente permite que sente algum período eu não vejo essa o tão só fato de ficar parado não vai assegurar nada o que vai assegurar sim indenização por danos morais e talvez até materiais é o desgaste da condição de trabalho o trabalho por si só tem uma colega que fala muito isso quando você está trabalhando você está vendendo o tempo de vida se vende tempo de vida e esse tempo de vida ele não além dele ser vendido ele não precisa ser aviltado não pode ser causa de mais desgaste do que o natural esse é o seu trabalho em pé eu já estou imaginando alguém que eventualmente tenha algum problema de trombose causar alguma outra lesão bom o trabalho em pé agiu como uma concausa para que a doença se agravasse e aí de fato isso vai gerar uma indenização por dano moral bom doutora Closemar a próxima pergunta é da dona Anitta que mora na cidade de Canoas eu vou lhe dar um tempo máximo de dois minutos o senhor vai entrar rápido na área e vai marcar sou agente educacional de alimentação do estado tenho vínculo temporário ingressei em 2014 sem data para sair poderia me informar se tenho direito a 120 ou a 180 dias de licença maternidade e daí doutor Closemar tem direito e daí que eu precisaria de umas duas horas para responder essa pergunta porque esses vínculos temporais isso é com base no artigo 37 inciso 9 da constituição federal inclusive não é mais da competência da justiça do trabalho desde 2011 ou 2012 absurdo absurdamente não mas enfim uma decisão do STF com a qual eu não concordo mas manda quem pode obedece quem tem juiz eu sou a juiz eu vou dizer para ela sem saber qual é o regime dela porque eu não sei isso agora é de acordo com cada ente público ela falou que é o estado do Rio Grande do Sul não sei qual é o regime que o estado do Rio Grande do Sul está adotando para esses servidores mas se é CLT é 120 dias se não é CLT se é regime do estatuto público que a gente chama de estatutário servidor público o distrito censo é 180 dias doutor Closelmar tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui eu quero saber o seguinte se ainda falta muito vinho para o senhor receber para nós recebermos essa conta nós vamos cobrar junto eu notei que quando eu coloquei o teu nome a pressão deu mais resultado nós temos que trabalhar juntos nesse sentido bom então doutor Closelmar tive um prazer muito grande conversar com o senhor hoje aqui doutor Closelmar lembre-se da Silva que é um juiz do trabalho lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui para apresentar mais um consumidor em pauta exatamente às 18 horas a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá até lá Tchau.